Queridos amigos que nos acompanham via internet, é um prazer estar aqui de volta. E para continuarmos dando continuidade, basicamente, ao nosso estudo do livro Roteiro, nós vamos hoje pegar mais uma lição, que é a de número 31, chamada Desajuste Aparente. Essa lição é muito interessante, porque ela faz uma análise da posição que aqueles que procuram fazer o esforço de seguir os ensinamentos de Jesus, parecem, por isso mesmo, fora dos condicionamentos da vida cotidiana que a maioria das pessoas distraídas dos valores espirituais seguem no nosso mundo. Por isso, esse nome, Desajuste Aparente. Vamos ver o que Emmanuel traz no texto. Há quem afirme que a doutrina dos Espíritos é viveiro de crentes indisciplinados pelo excesso das interpretações e pelo arraigado individualismo dos pontos de vista. Outros proclamam que a nova revelação desloca a vida mental daqueles que a esposam, compelindo-os à renunciação. Veja que a colocação que Emmanuel começa fazendo. Então, parece aquelas frases no tempo de Jesus, quando Jesus se dirige aos discípulos e pergunta, quem dizem que eu sou? E aí as pessoas, os discípulos respondem, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. E aqui é a mesma coisa. Há quem afirme que a doutrina dos Espíritos é viveiro, quer dizer, um local, um abrigo de crentes indisciplinados pelo excesso das interpretações. Quer dizer, claramente nós, que somos espíritas, buscamos entender as coisas. E por isso questionamos. E ao questionarmos, buscamos o entendimento. E parece com isso que nós temos excesso de interpretações dos ensinamentos espirituais que nos chegam. Outras pessoas acham que a nova revelação tira o indivíduo da vida mental que esposam, colocando-os em outra posição, que é a posição de renunciação. Porque a gente começa a compreender, na doutrina espírita, que os objetivos primordiais da vida são os valores espirituais. Então, desloca o nosso objetivo, não para a vida material, mas para a vida espiritual, abrindo mão de muitas coisas da vida material. Hoje mesmo, no Facebook de alguém, que eu às vezes dou uma olhada, tinha lá uma frase desse tipo, colocando quem não precisa de dinheiro. Por favor, não responda usando uma série de palavras. E não tinha a palavra não. Então eu respondi, eu não preciso. E parece estranho uma pessoa que vive no planeta Terra dizer que não precisa de dinheiro. Realmente a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de trabalho, porque o trabalho é que traz todas as coisas. Mas é uma maneira de pensar diferente. Parece que a gente está renunciando à vida material. Tais enunciados, porém, diz Emmanuel, não encontra guarida nos fundamentos da verdade. O Espiritismo naturalmente amplia os horizontes do ser. A visão mais segura do universo e a mais alta concepção da justiça dilatam na mente a sede, a sede, o desejo de libertação para mais altos voos do Espírito e a compreensão mais clara, aliando-se à mais viva noção de responsabilidade. Estabelece sublimes sentimentos para a alma, renovando centros de interesse para o campo íntimo, que se vê de imediato atraído para problemas que transcendem, extrapolam a experiência vulgar. Essa frase dele, essa colocação dele é muito importante, porque nos faz exatamente isso, buscar uma compreensão mais ampla. Ao invés de a gente pensar que a gente vive aqui na Terra e tem que aproveitar a vida enquanto a gente tem a vida, na busca das coisas, dos prazeres da vida material, a doutrina espírita nos amplia a visão, fazendo então a visão mais segura do universo e uma concepção mais alta da justiça, que dilatam na mente o desejo, a sede de libertação para mais altos voos do Espírito. Muito interessante essa colocação que ele põe. Realmente, continua ele, para quem estima os padrões convencionalistas, com plena adaptação ao menor esforço, não será fácil manejar caracteres livres nos domínios da fé, porque os desvairamentos da personalidade invariavelmente nos espreitam, tentando-nos a impor sobre os outros o tacão do nosso modo de ser. Então, esse é outro aspecto interessante, a doutrina espírita nos faz compreender que cada criatura é um mundo por si só, e que por isso mesmo tem todo o direito e liberdade de buscarem o próprio caminho. Por isso, deixamos de ter o direito de impor sobre os outros o nosso modo de ser. A gente passa a respeitar os nossos semelhantes, porque eles são criaturas que precisam do mesmo respeito que nós desejamos. Então, outra vez, a mudança de concepção. Dentro da nova revelação, todavia, não há lugar para qualquer processo de cristalização dogmática ou de tirania intelectual. A imortalidade desvendada convida o homem a afirmar-se o centro espiritual do aprendiz, afirmar-se e o centro espiritual do aprendiz desloca-se para interesses que transcendem a esfera comum, a vida cotidiana, os objetivos imediatistas da vida. As inteligências de todos os tipos, tanto quanto os mundos, gravitam em torno de núcleos de força que as influenciam e se sustentam. Isto é, as inteligências de todos os tipos, cada uma delas, põe o seu objetivo num dado núcleo de forças que elas aceitam como influência e sustentação. O panorama do infinito, descortinado ao homem pelo nosso ideal, atrai o cérebro e o coração para outros poderes. E a criatura encarnada, imperceptivelmente induzida a operar em serviços diferentes, parece, então, desajustada e sedenta à procura de valores efetivamente importantes para os seus destinos na vida eterna. As escolas religiosas, oficializadas ou organizadas, presas a imperativos de estabilidade econômica, habitualmente gravitam em derredor da riqueza perecível ou da autoridade temporal da terra, e jazem magnetizadas pela ideia de domínio e influência, que no mundo facilitam a solidariedade e a união, de vez que a maioria dos espíritos encarnados, ainda cegos para a divina luz, reúnem-se e obedecem alegremente ao redor do ouro ou do comando sobre os mais fracos. E essa aglutinação, essa maneira de formar grupos, é uma maneira de suportar as fraquezas individuais que as pessoas têm, porque elas não encontram em si mesmas as forças superiores que se expressam na vida mais ampla, na realidade espiritual, fazendo com que nós passemos a compreender a importância da nossa individualidade como agente, como construtor, como desbravador, como trabalhador, inserido dentro de uma ambiência coletiva para ajudar a todos. Então muda realmente o foco. Mas o espiritismo é difícil aglutinar caracteres libertados sob o estandarte nivelador da convenção. Assim como aconteceu nos 300 anos que antecederam a escravização política do evangelho redentor, o discípulo da nossa doutrina consoladora pretende encontrar um caminho de acesso à vida superior. Então ele faz aqui uma informação também histórica, importante, de que nos primeiros 300 anos do trabalho do evangelho do Cristo, o discípulo ainda tinha a liberdade da busca espiritual. mas a partir daí a dominação política modificou o comportamento do discípulo, passando a fazer trabalhos de obediência a um interesse imediatista da vida comandada pelos poderes da religião instituída. Diferentemente, o discípulo da doutrina espírita, da doutrina de consolação, pretende diferentemente encontrar um caminho de acesso à vida superior. Aceita as facilidades humanas para dar com largueza e desprendimento da posse. Disputa o contentamento de trabalhar para servir. Busca a liberdade para submeter-se às obrigações que lhe cabem. Adquire luz para ajudar na extinção das trevas. Está no mundo sem ser do mundo. É alguém que vem que, em negando a si mesmo, busca o mestre da verdade, recebendo de boa vontade a cruz do próprio sacrifício para a jornada de ressurreição. e demorando-se cada discípulo em esfera variada de trabalho, observamos que eles todos, à maneira de viajores, peregrinando escada acima, cada qual, contemplando a vida, a paisagem, do degrau em que se encontra, oferece um espetáculo de almas em desajuste, extremamente separadas entre si, porquanto os habitantes do vale ou da planície, acostumados aos mesmos quadros de cada dia, com a repetição das mesmas nuances de claridade solar, não conseguem esquecer de improviso as velhas atitudes de muito tempo e nem podem entender o roteiro dos que se desinteressam da ilusão, caminhando em sentido contrário ao deles, ao encontro de outra luz. Essa colocação, essa análise que Emmanuel coloca aqui no livro do roteiro, uma trigésima primeira lição desse livro, ela é muito interessante porque ela nos convida a fazer uma análise do que é que nós realmente queremos ao encontrar a doutrina espírita, porque ao encontrar a doutrina espírita, nós somos convidados a outros objetivos. O nosso objetivo deixa de ser o objetivo da vida comum. Os nossos propósitos não são mais com o convite da doutrina espírita bem entendido, aquela de possuímos a nossa casa, possuímos o nosso carro, temos os nossos recursos materiais bem sucedidos, buscarmos no trabalho cotidiano a nossa realização entre os homens, tanto profissional quanto de aparecimento na vida social, na vida do nosso ambiente de trabalho, observado pelos nossos companheiros, que ao invés de serem nossos companheiros colaborativos, passam a ser nossos competidores. então essa visão do cotidiano da vida tem que mudar na cabeça, na mente dos espíritas que compreendem o chamativo grandioso da doutrina, que busca agora novos valores, novos significados para a vida, novas construções futuras, ao invés de querermos montar a nossa estrutura e de vencer na vida terrena, para que aos 60, 60 e poucos anos, nós possamos aposentar e viver tranquilamente a vida material, como se isso dependesse pura e simplesmente dos recursos amelhados pelo trabalho e pelos resultados monetários desse trabalho, a gente então muda de figura, porque a gente passa a pensar que o nosso objetivo na vida terrena é aproveitar todos os momentos de nossa vida para conquista dos valores definitivos da alma. Ora, isso faz a gente ser considerado pela maioria das pessoas como uma pessoa diferente. Então a gente passa a ser utópico, sonhador, fanático, imaginativo, ingênuo na visão das pessoas comuns, porque a gente foge aos objetivos de todas as pessoas à nossa volta. A própria família nossa tem dificuldade de nos compreender nesse objetivo diferente. A própria família, os filhos, às vezes a esposa, o marido, os irmãos, os tios, os parentes todos à nossa volta, que não comungam com essa ideia, acham que a gente vive alheio, com uma fantasia na cabeça, com uma ingenuidade, como se a gente tivesse perdido o senso comum da vida. No entanto, a gente interiormente sabe, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, que nós, diferentemente, temos um grandioso objetivo, porque nós deixamos de ser cidadãos terrestres para sermos espíritos imortais, cidadãos cósmicos, que ansiamos evoluir, progredir, conquistar valores espirituais, para atingirmos um dia a plenitude espiritual, que é a nossa plena libertação como espíritos que podem e que ganharam pelo esforço pessoal, pelas conquistas espirituais que fez, a liberdade de ir e vir pelo universo inteiro. Olha que coisa diferente. Parece realmente uma fantasia para aqueles que não sabem que somos todos espíritos imortais, mas a vida devagarinho vai nos ensinando isso, porque à medida que a gente vai envelhecendo e que a gente vai se aproximando da época em que teremos que entregar o corpo físico de volta à vida, a estrutura do planeta Terra, devolvermos o nosso corpo cansado, aí sim o que será de nós? Não teremos nenhuma perspectiva se pensamos que somos apenas a vida terrena. Então, para nós que pensamos como espíritos imortais, a vida segue exuberante, enquanto que para as pessoas comuns, a vida chega à beirada de um precipício que a gente não sabe aonde vai dar esse tombo. Vejam que há uma grande diferença. Então, enquanto na vida terrena, nós espíritas que buscamos seguir os ensinamentos da doutrina, de compreendermos os ensinamentos de Jesus e seguirmos o nosso mestre como o nosso guia e modelo, seremos, então, considerados pelas outras pessoas como pessoas desajustadas da sociedade. Mas esse desajuste, como diz Emmanuel, é aparente. E aí, a gente tem que ter convicção firme para que nós não nos deixemos influenciar por esse julgamento imediatista que a sociedade faz de todos nós. Veja como é importante. Quer dizer, nós passamos a viver uma vida interior, solitária, porque no meio daqueles a quem amamos, na grande maioria dos casos, porque as famílias ainda não são espiritualizadas, nós sentimos no meio da nossa família como se nós estivéssemos sozinhos. E isso parece desafiante para nós, porque nós não queremos ficar sozinhos, mas nós não podemos mudar a cabeça daqueles que convivem conosco, porque eles são o que querem ser, do mesmo jeito que nós queremos ser o que nós escolhemos para nós. E esse respeito à individualidade, à liberdade de cada um, é uma das primeiras conquistas importantes que a doutrina espírita nos oferece. o livre arbítrio e o bem compreendido representa para nós a grandidade do nosso Pai Celestial que Ele mesmo, em respeitando o livre arbítrio que Ele nos oferece, deixa-nos seguir o caminho que cada um deseja. é o Pai amoroso que convida mas não exige e nem cobra porque sabe que as suas leis sábias lentamente vai conduzir cada um de seus filhos a esse grande objetivo porque Ele deve ser uma conquista pessoal. Então, meus companheiros, meus irmãos que estão aqui junto comigo refletindo sobre esses ensinamentos que Emmanuel nos coloca faz com que nós juntos e isoladamente pensemos com claridade nas nossas decisões como espíritos imortais que já sabemos ser. Quando nós perdemos qualquer coisa da vida terrena essa perda a gente sabe que não é uma perda porque a rigor como espíritos imortais que somos tudo que a vida nos oferece são recursos divinos pertencentes ao Pai Celestial que nos empresta enquanto nos for preciosos esses bens para o nosso crescimento mas quando eles nos atrapalham e não nos são mais preciosos nos são tirados para que a gente continue progredindo e aprendendo então não é uma perda é apenas um desafio para uma nova etapa de conquistas então perder um carro ser roubado na rua entrar ladrão na nossa casa levar os nossos bens ameaçarem a nossa vida física tudo isso faz parte de momentos transitórios que não tem maior significado senão o de nos treinar para o desprendimento da vida transitória e a nossa convicção e o nosso a nossa certeza sobre os importantes valores da vida espiritual pois que essa sim é imortal e morredora e que os únicos bens que nós realmente temos e esses bens porque nós temos ninguém vai nos tirar esse nós carregaremos sempre conosco que é justamente o que a gente sabe e o que a gente sente ninguém tira o meu conhecimento ninguém rouba de mim aquilo que eu sei ninguém tira de mim as habilidades que já conquistei ninguém tira de mim a capacidade de entendimento que eu tenho ninguém tira de mim o sentimento que eu tenho pelas pessoas que eu convivo se eu amo alguém não é pelo fato dela ficar aborrecida comigo que eu vou deixar de amá-la porque esse sentimento é meu não é dela o sentimento dela é dela se ela tem essa correspondência comigo ou não se é problema dela não é meu o meu problema o meu recurso a minha conquista é aquela de oferecer o que eu tenho dentro de mim o meu sentimento portanto é meu ninguém me rouba então essas convicções dá pra gente uma tranquilidade muito grande na vida e a gente vai se preparando para passar por essas provações de aparente perda da vida material como treinamento para a libertação definitiva das coisas ilusórias transitórias passageiras da vida terrena isso não é uma transição fácil mas é uma transição que nós estamos a caminho de conquistar no momento em que entendendo a doutrina espírita começamos a pensar e fazer diferente então não devemos por isso mesmo esperar que a sociedade que os nossos amigos que os nossos parentes compreendam isso na gente porque para compreenderem isso na gente eles tem que estar também procurando a mesma coisa e se eles estiverem procurando a mesma coisa vão compreender e nisso é verdade nós nos sentimos apoiados uns nos outros quando pensamos igual como Jesus nos ensina então vamos lentamente construindo na terra um novo tipo de família a família dos espíritos que compreende a fraternidade universal e que tem o prazer de viver juntos na busca da plenitude que todos nós desejamos e nisso seremos companheiros sempre mesmo que não estejamos próximos uns dos outros porque muitas vezes as injunções das nossas experiências de vida faz com que nós nos afastemos uns dos outros aqueles a quem amamos mas nunca perderemos o contato porque já descobrimos que os contatos entre os espíritos não é feito fisicamente é feito sim pelos recursos da mente pela proximidade e sintonia que fazemos uns com os outros pela afinidade que desenvolvemos entre nós veja por exemplo nesse momento eu estou na minha casa cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui estão nas suas casas no entanto nós estamos juntos não é a proximidade física que é importante essa pandemia tem nos mostrado através da internet que a proximidade nossa é pelas ideias porque é pelas ideias que nós estamos juntos nesse momento todos nós estamos aqui juntos interessados num assunto importante que o livro roteiro está nos trazendo nessa tarde então estamos juntos e quantos outros espíritos estão conosco nesse momento que nós nem tomamos conhecimento ou tomamos consciência do fato quantos espíritos estão aqui na minha casa nesse instante me acompanhando nesse trabalho de pensarmos juntos eu não posso dizer porque eu não enxergo os espíritos não tem a mediunidade da vidência mas certamente eu não estou sozinho nenhum nenhum de nós está sozinho então é uma nova realidade a gente acorta por isso mesmo para uma construção diferente que ao invés que ao invés de ficar limitada a presença física da vida cotidiana nós passamos a nos irmanarmos com todas as criaturas do universo que estão em busca dos mesmos valores dos valores definitivos da alma quantos planetas habitados existem por aí que a nossa concepção de universo também muda nós não somos o único planeta habitado por espíritos quantos planetas existem habitados por espíritos fazendo o esforço que estamos fazendo estamos todos juntos numa família muitíssimo maior do que aquela que a gente imagina e essa corrente de pensamento une-nos a todos numa força numa energia construtiva que nos faz sentir cada vez mais pleno integrado com as forças superiores da vida então é uma busca realmente diferente e é um desajuste aparente com os objetivos pequenos materialistas ilusórios da vida terrena de ter ao invés de nós fazermos o esforço de ter começamos a fazer o esforço de ser porque ser é muito mais importante do que ter porque quem acha que tem perde quem acha que é ganha porque tem a liberdade de buscar sempre e buscar aquilo que enriquece interiormente cada vez mais que nos aproxima cada vez mais da felicidade plena que é estar em harmonia com as leis espirituais que são universais leis divinas estando em harmonia com elas estaremos em plenitude com Deus é muito diferente mesmo e é muito diferente para uma pessoa comum entender isso de repente essa é uma conquista que nós vamos fazendo lentamente é uma conquista que é o esforço o treinamento a objetivação de busca dos valores definitivos da alma a nossa vontade colocada a serviço das conquistas é que vão nos auxiliando a ir transferindo esses recursos para dentro da nossa estruturação mental para que passemos a pensar sentir e agir assim então é uma conquista é uma conquista de esforço de continuidade que fica muito mais fácil de fazer quando nós psiquicamente nos unimos para isso que é o que nós estamos fazendo nessa tarde quantas pessoas estão ao invés de fazer o que estamos fazendo aqui buscando os valores definitivos da alma estão fazendo churrasco tomando a sua cerveja fazendo seus passeios procurando se divertir na vida física achando que isso é a felicidade mas isso não é felicidade isso é prazer e o prazer é momentâneo passou dali amanhã será outro dia e pode ser que a busca desses prazeres deixou estados desagradáveis físicos por causa dos excessos e dos abusos dos prazeres que nem sempre a gente sabe buscar com equilíbrio ao invés disso pra nós estamos buscando os valores definitivos da alma amanhã estaremos mais ricos do que hoje porque tudo que adquirimos hoje incorporou-se dentro de nós para nos fazermos amanhã uma criatura que busca mais e mais os valores definitivos da alma então é um prazer continuado não é mais um prazer é uma um estado de felicidade relativa ainda porque somos ainda pobres nessas conquistas mas já é uma felicidade diferente daquelas que o prazer da vida material nos traz então é boa essa lição de Emmanuel porque ela nos faz meditar exatamente nessa situação que nos encontramos perante os nossos semelhantes e a pergunta que devemos fazer para nós é essa compreendemos isso com clareza estamos convictos de que mesmo parecendo desajustado para os nossos semelhantes queremos continuar nesse caminho da busca dos valores definitivos da alma será que queremos trocar definitivamente os valores espirituais por aqueles valores que procurávamos antes que são os valores materiais e se queremos isso estamos dispostos a renunciação desses prazeres imediatos em função das conquistas dos valores definitivos porque essa outra maneira que as pessoas interpretam a gente puxa ele parece que agora não quer mais nada das coisas da vida terrena não é bem assim é que essas coisas da vida terrena não nos preenche de alegria como fazia com um prazer momentâneo antes o que nos preenche de alegria plena estarmos bem conosco mesmo estarmos entendido como seres espirituais em harmonia com as coisas definitivas dos valores espirituais então muda de figura e essa pergunta e a busca dessa resposta nos ajuda a consolidar em nós aquilo que Kardec chama não é que é a concepção do significado da vida futura que a gente aprende muito bem principalmente no final do capítulo dos capítulos finais do livro dos espíritos não é onde a gente então está buscando os recursos dos valores espirituais da lei de justiça amor e caridade e a nossa postura por isso mesmo diante dos nossos companheiros que não compreendem isso é o do amor e da caridade respeitando com justiça a escolha que cada um faz orando servindo auxiliando na medida do nosso esforço na medida do possível para que eles possam também um dia descobrir os verdadeiros tesouros do céu então isso está dentro daquele contexto dos ensinamentos que Jesus nos deixa não buscai os tesouros da terra porque os tesouros da terra o ladrão rouba a ferrugem corrói e a traça come isto é os tesouros da terra são ilusórios duram pouco tempo enquanto que os tesouros dos céus estes sim são definitivos e ficam conosco para sempre que é justamente melhorar o nosso entendimento melhorar o nosso conhecimento melhorar o nosso sentimento e aprendemos a caminhar mesmo a voar voos profundos e rápidos como um pássaro livre porque tem as duas asas livres para funcionar bem que é o do conhecimento e do sentimento do amor e da sabedoria sejamos por isso meus irmãos buscadores firmes buscadores decididos buscadores que colocamos toda a nossa vontade na conquista dos valores definitivos da alma não importa que sejamos julgados como desajustados da sociedade porque o que interessa é estarmos ajustados às leis espirituais que nos governam e são leis definitivas da alma que é o que a doutrina espírita nos revela e nos mostra sigamos em frente para que possamos ser felizes para sempre muito obrigado pela participação de todos vocês que Deus ilumine cada um de vocês e de todos nós construtores de um mundo novo que assim seja para que possamos Obrigado.